A Segular do Anjo Raziel, para nos conectar com a luz do Santo Professor de Adão no Jardim do Éden e nos auxiliar com o estudo da Kabbalah Sagrada. Adquirindo esta Segular, você nos ajuda a continuar compartilhando a sabedoria e a luz da Kabbalah Sagrada gratuitamente no nosso canal no Youtube e também aqui no nosso espaço onde todos são bem-vindos. O investimento neste amuleto sagrado é apenas de R$ 100. Se você quiser adquirir esta Segular, basta escrever para o e-mail enviando o comprovante de transferência, depósito ou pix, que você poderá fazer também pela chave na descrição deste vídeo. A Segular do Anjo Raziel. Adquira e nos abençoe a continuar compartilhando gratuitamente a sabedoria oculta da Torá. Hazá e Iláá